A você que acompanha a TVI e suas multiplataformas, pelo app, pelo Youtube e pela TVC, chegamos a mais uma edição do Essa Gente Grapeona, programa de entrevistas que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30. A cada nova edição nós recebemos aqui uma personalidade da arte, da cultura, da política, da sociedade, que coloca em elevo a identidade cultural de um agente, de um povo, da nossa agente, dessa gente grapeona. E como você sabe, antes de cada conversa nós temos um tributo à palavra, sempre capitaneado por um artista regional, dizendo um poema de sua autoria ou de suas referências. Fique agora com o momento literário do Essa Gente Grapeona. Deixe que a mão vá, e como se fosse asa, traga do silêncio de mim o riso, ou a música que eu não faço. Deixe que a mão vá, e busque na solidão de onde não me sei o risco que me traça o grito, a linha que me traz a voz. Deixe que a mão vá, e como se fosse um deus fiando a luz, me crie de meu nada. Rabiscos de Valdelis Pinheiro Na conversa de hoje do Essa Gente Grapeona, nós temos a alegria de receber uma mulher, uma jovem mulher, que tem em si a capacidade primorosa e fundamental de juntar pessoas. Através da sua liderança, da sua iniciativa, um movimento todo se desenvolve em torno de arte, em torno de cultura. O que me fez lembrar o que disse certa vez o psicanalista suíço Paul Gustav Jung, que diz que é para que nós possamos dominar todas as técnicas, conhecer todas as teorias, mas ao estarmos em contato com uma alma humana, que nós sejamos apenas uma outra alma humana. Independente dos nossos rótulos, dos nossos títulos, das nossas condições e possibilidades. E essas almas em encontro celebram aquilo que a gente tem de melhor. A nossa convidada nos dá um exemplo de inspiração, mostrando que a sociedade, quando fura as bolhas e entra em diálogo, consegue propor espaços de oxigenação que a arte, e somente a arte, é capaz de proporcionar. Eu estou falando da jovem Lua Sofia, que está aqui comigo, para conversar com a gente hoje sobre o Sarau, a arte de juntar, para falar sobre a sua poesia, as artes plásticas e artes visuais, e também falar sobre as batalhas do hip-hop, que ela participa, que ela organiza, e com uma juventude forte e potente, também é capaz de promover esses espaços de arte no nosso município. Então, Lua, seja bem-vinda. Muito obrigada. Essa gente grapiona, ela tem muito a dizer, muito a falar e inspirar outras pessoas que estão nos assistindo aqui. E a nossa pergunta inicial de todas as entrevistas, para que o nosso convidado ou a nossa convidada seja apresentada pensando e dizendo por si mesmo quem é. Quem é Lua Sofia, ela por ela? Lua Sofia é um pouco de artista, um pouco de argila, de moldável, sempre moldável, em evolução, crescendo e aprendendo cada vez mais, e... Por isso que foi isso? É porque, naturalmente, a gente pensa que essa é uma pergunta simples, mas falar de nós mesmos, é bem... Eu acho que é isso. Então, me diz uma coisa, quanto é que você percebe que a arte passa a ser uma condição fundamental na sua vida? Porque você é muito jovem, você vem com suas referências, né? Seus pais são dois artistas, quer dizer, são pessoas que têm uma trajetória, um repertório, uma caminhada, e isso naturalmente facilita, mas você se apropria da arte como condição existencial a partir de que momento? Eu tava comentando sobre isso hoje, que existe um momento que a gente percebe que a gente, a nossa vida virou arte, não existe a nossa vida sem arte, mas não existiu um momento que eu simplesmente percebi isso, isso foi vindo, e eu sou muito nova, né? Mas, desde muito pequena, eu percebi que não havia minha vida sem arte, né? Entendi. E assim, eu fico imaginando na escola, né? Todos nós que já passamos pela vida escolar sabemos como são as relações da escola. Assim, você é uma liderança, mas eu acompanhando os seus trabalhos, eu percebo que você não tem aquela postura de ser uma liderança popstar. É por isso que o seu trabalho, eu percebo que uma das condições do seu trabalho dar certo é que você junta as pessoas e dá protagonismo a todas elas, né? E não se destaca sozinha, não é uma estrela que brilha sozinha, brilha no coletivo. Como é que você tem feito pra inspirar essa galera jovem a vir somar com você e fortalecer os trabalhos que você desenvolve? Que isso? Como é que a turma tem chegado pra fortalecer os trabalhos? Não sei, convida, como são, pelas redes sociais, elas vão vendo e vão se chegando porque não são espaços, vocês vão ver fotos já já aí, não são eventos esvaziados. Tem muita gente envolvida, uma galera jovem, interessada, e muitas das vezes a gente se pergunta nas casas da gente por que a juventude não está inspirada em buscar conteúdo cultural, às vezes está muito presa nas redes sociais. E no movimento Arte de Juntar e nas batalhas nós temos visto muita gente lá. Então como é que tem sido esse processo de chamar as pessoas pra participar? Bom, em sua maioria são meus colegas, são meus amigos, né? E chegam a mim nessa fama, né? Nas redes sociais ou sendo meus amigos mesmo. E eu admiro muito todas essas pessoas, né? Então eu vejo esse trabalho, eu acho uma beleza enorme. E é isso, eu quero que junte comigo, eu quero que a gente trabalhe juntos porque eu quero que todo mundo conheça, todo mundo que me conhece, conheça também essas outras belezas, dessas outras artes, dessas pessoas que eu admiro tanto. Bacana. Então, nós estamos falando com Lua Sofia, que é uma multiartista. E agora, vocês já conheceram um pouquinho, né? De como foi essa trajetória dela. Nós vamos falar sobre cada uma das dimensões da arte que ela desenvolve. Então você pinta, você é poeta. Então fala pra gente um pouquinho de cada uma das artes, porque a gente já vai ver vídeos e fotos que vão ilustrar um pouco isso. Sim. Bom, eu comecei no desenho, na pintura, desenho desde sempre. Eu não me lembro da primeira vez que eu peguei num lápis, porque eu era muito pequenininha, desenho desde sempre. E desenhar me inspirou a fazer um monte de coisa, né? A música entrou na minha vida em 2019, 2020. E desde lá eu toco o violão, toco o teclado, o ukulele. E assim, arrisco em algumas coisinhas. E canto também, tenho me arriscado mais em cantar. Venho conhecendo um pouco mais da dança também, do teatro. Então é muita coisa, né? Mas toda se completa, de certa forma. E aí é pra gente perceber que as novas gerações vão também fazer, cumprindo esse papel, né? De suceder os grandes artistas e os grandes nomes da arte que essa região sempre foi pródiga em ofertar pro Brasil e pro mundo. Tem algum poema que você lembra de cabeça que pode dizer pros nossos telespectadores? Acredito que sim. Talvez eu erre, mas acontece. Escuta e valoriza. Número 9 na camisa do Brasil. Sou baiana. Minha fé não me engana. Eles não me enganam. São pura ganância. Somos feitos de lembranças. Mano, o meu pensamento é insano. É delírio. Equilíbrio. Eu me inspiro na emissida quando levanto e ando todo dia. Escuta e valoriza. Escuta as minas, mas cuidado. Possa ser que eu exploda. Sou uma mina ou uma bomba. Hoje tudo aquilo que me assombra, explode, jogo pra rua, dor vira arte, cultura. Nós escuta, aprende, nós bate de frente com os cabeçadura, com censura. Não vou viver em ditadura. A verdade é dita nua e crua. Eu li, vivi, senti. Pra ver quem nunca esteve aqui dizer que você tem muita maturidade pra sua idade. É pouca ideia pra quem não tem maturidade. E eu. Parabéns. Só um trechinho pra deixar vocês já curiosos, pra conhecer mais do trabalho de Lua. Lua, como é que as pessoas podem fazer pra seguir você e os seus trabalhos nas redes sociais? A gente vai falar mais de uma vez durante o programa sobre esses endereços, porque às vezes a pessoa tá pegando a entrevista no meio, no caminho. Então vocês têm que dizer essas duas oportunidades. Rede social sua, rede social dos projetos. Como é que a turma que tá assistindo pode acessar? Quem quiser apoiar, você é empresário, você é patrocinador, que queira apoiar o trabalho dessa juventude, vai lá, confere. Veja a envergadura, a seriedade, os espaços públicos que estão sendo utilizados pra dar visibilidade a esse trabalho. E aí você pode dar, fazer o contato com a Lua. Fala pra gente. Bom, meu Instagram, Twitter e TikTok, todas as redes sociais são Lua ZS Nunes. E tem o Instagram do coletivo Arte de Juntar, que é a Arte de Juntar, tudo junto, sem underline, sem nada. E é isso. E ali você vai ter acesso a todo esse trabalho. Vamos ver fotografias? Rafa, coloca pra gente aí algumas imagens. Nós separamos três imagens. Fala pra gente, comenta aí onde foi, o que representa. Ali tem um apoio também, que eu acho que é bom a gente divulgar quem tá apoiando esse trabalho. Fala aí pra gente. Bom, esse evento foi o primeiro sarau artístico do Arte de Juntar, né, desse coletivo incrível. Foi a primeira edição e você pode ver que já tem muita gente. Foi um orgulho que a gente teve, né, assim, muito grande. Davidson Brito foi o apoiador desse evento. Ele tá presente, inclusive, na foto ali do meu ladinho. Esse evento contou com Batalha de Rima. Foi incrível. Teve esse tal de poesia também, uma galera tocando. Tinha exposição artística. Tinha instalação de Mariana, que também tá ali na foto. Já passou aqui com a gente na entrevista. O Davidson também na série Juventude e Política. Então, ali vocês estão vendo, né, na Praça do Brasil. Isso, não. Apresentando esse encontro de Juventude. Nós já fizemos aqui algumas entrevistas com grupos do hip-hop, né, pra desmistificar esses rótulos e estereótipos violentos e preconceituosos de que o hip-hop é uma arte que não deve ser valorizada porque é uma linguagem periférica. Quer dizer, justamente o contrário. Tem que ser valorizada porque a cabeça pensa de onde o pé pisa. Então, é ali na denúncia da negligência do poder público com os espaços periféricos na cidade que servem uma arte de potência, de contestação, de denúncia, com liberdade, com autonomia, pra fazer frente aos interesses dos poderosos que se locupletam com a negligência sobre os direitos da população menos favorecida. Então, essa arte potente tem que estar com visibilidade. A TVI nos permite fazer isso. E as batalhas, elas são espaços de celebração dessa arte que é tão autônoma e independente. Mais uma fotografia pra Lua comentar com a gente. Olha. Ai, eu adoro essa foto. Foi no segundo sarau artístico, também aconteceu lá na Olinto Leone. Esse varalzinho de arte são artes minhas e de uma colega minha que também é do coletivo G. Um beijo pra G, inclusive. E esses aí são os jurados do nosso slam que aconteceu, que pra quem não conhece é uma batalha de poesia falada. Carmen Camuso, Taipeti e Viana. Hoje a Viana tá aqui, pra próxima entrevista, já aguardando a gente pra falar da Batalha da Margem. Da Armin, que é a nossa parceira da produção aqui no programa também. E do nosso alvorecer movimento cultural da Associação Sem Fins Lucrativos, que a gente desenvolve os trabalhos. E aí pra mostrar essa outra dimensão das exposições, das telas, das pinturas. No seu Instagram pessoal, as pessoas podem acessar pra também comprar a sua arte. Com certeza. Bacana. Então você que gosta de pendurar um quadro, não vai pegar a cópia de um artista lá do exterior apenas não. Valoriza a arte da terra. Nós temos aqui tanta gente boa na pintura, nas artes plásticas. Vamos procurar ilustrar os nossos espaços domésticos, residenciais ou comerciais, com arte de gente da gente. Essa gente grapiúda de talento, meu povo. Bora botar na parede quadro de Lua Sofia, Conceição Portela, Valdirene Borges. Gente da chininha da nossa terra, do nosso chão. Vamos ver mais imagens. E ainda essa segunda edição. Me diz uma coisa. A primeira foi quando? A primeira edição aconteceu em janeiro, dia 26, se eu não me engano. E essa segunda agora? Essa segunda foi dia 25 ou 26 de fevereiro. De fevereiro. Então vocês estão com essa periodicidade de um mês, mas hoje isso é mais relativo? É relativo, é relativo. A gente ainda tá pra marcar a terceira edição, né? Já passou, né? Se fosse pra ser um mês. Mas queremos marcar a próxima edição. Bacana. E você tava me dizendo aqui em off nos bastidores que vocês não querem ir pra Ilhão. Então é regionalizar a arte de jantar, trazendo juventude, múltiplas expressões de arte também nos outros municípios, é isso? Com certeza. Tem uma grande parte dos nossos colegas do coletivo que são de Ilhéus. Ilhéus é uma cidade aqui pertinho, né? Então é acessível pra gente conseguir ir. Tem espaços incríveis que a gente pode fazer esse evento e eu quero muito levar pra lá. Agora nós vamos fazer uma magia aqui na televisão, né? Vocês sabem que esse programa é gravado e nós não temos intervalo comercial. Então nós vamos, de repente, aparecer aqui nesse cenário com mais uma pessoa convidada pra falar com a gente sobre arte, pra falar sobre a trajetória de lua e sobre a própria trajetória dela. Feita a magia no estúdio, recebemos aqui a nossa convidada, que é Lou Parreira, DJ, designer de moda. E dentre todas essas grandes realizações da vida, a maior delas tá aqui ao nosso lado. E aqui é ser mãe de Lua Sofia. E lá também se apresenta pra gente, conversa com essa nossa turma, nossos telespectadores sobre você, sobre sua trajetória, sobre a sua arte. E aí, nessa caminhada, como é ser mãe dessa artista bolivalente, que é Lua Sofia? E como é que é essa relação de tantos artistas em casa? Sim. É primeiro um prazer estar aqui. Quero agradecer a oportunidade, não só pra mim, mas pra ela principalmente. A oportunidade de estar aqui é muito importante, né? Esse apoio à arte, à juventude, estimula eles, né? Leva eles pra um outro lugar, assim, de estímulo. Então, eu sou Lou, sou Lou Parreira, hoje eu trabalho com moda, né? E é muito bom lembrar que moda é primeiro arte, antes de tudo. Então, eu sou designer de moda, tô no ramo aí há alguns anos. Sou DJ também, né? E isso vem mesmo nessa veia artística que pulsa forte em casa, né? Minha mãe já toca violão, né? Quando eu era criancinha, minha mãe dava aula de violão em casa. Então, sempre fui, assim, rodeada pelos músicos, pelos artistas, pelos poetas. Vem desse berço, né? Minha mãe também fez letras na Uneb, então eu tenho esse prazer de conhecer grandes poetas, né? Pessoas incríveis da literatura. Faz parte dessa minha formação. E aí, Mua cresce nesse lar, né? O pai é DJ, músico, né? O pai é grapiúna também, músico. Tinha a bandinha dele aqui quando eu era mais jovem, a banda de forró, forró de amar. Já veio eu no Essa Gente Grapiúna quando eu era novinho. Quando ele era bem novinho pra dar entrevista sobre a banda, né? Então, o Lua cresce numa casa com muito instrumento, com muito livro, com muitas possibilidades, né? E eu sinto que isso é o primeiro passo, né? Você dá oportunidade, é você ter disponível os instrumentos, é você ter disponível os materiais de pintura. Então, é parte também de um primeiro momento de investimento e de acreditar, né? A gente compra materiais de pintura de qualidade desde que ela faz boneco palitinho, né? Então, a gente realmente acreditar nesse sonho, nessa possibilidade, né? E eu acho que é interessante para as famílias que nos escutam sobre que caminhos percorrer para poder ofertar condições e descobrir qual é a área que se interessa à juventude, né? É você disponibilizar, né? Sem um compromisso imediato de um resultado, né? Primeiro, é deixar à disposição instrumentos, materiais dentro das suas possibilidades e se você não tem condições econômicas de fazer esse tipo de investimento, procurar as políticas públicas. A gente critica aqui quando precisa criticar, mas também faz referência elogiosa quando precisa fazer. Atualmente, nós temos a Escola de Talentos, né? Que está funcionando no Centro de Cultura do Nias Filho, um projeto da FIC. Lua participa, eu vi que ela deu um depoimento importante valorizando essa iniciativa. Então, procure, faça sua inscrição, vá lá e tenha a possibilidade de descobrir em qual das áreas da arte você pode vincular ali a sua juventude, seus filhos, seus sobrinhos, seus netos. É importante dizer que tem política pública também chegando para as pessoas. Lua, depois de ouvir sua mãe e ficar inspirado, querendo ter sido filho dela, vai dizer a você assim, como é que foi ter esse contexto familiar que potencializou o seu letramento cultural, o seu acesso, a sua chegada e você ir se descobrindo como a artista que você é, se arriscando, mas sabendo que esse risco ocorrido é fruto de um acolhimento e prêmio que você tem. Vocês tinham me perguntado antes, né, as minhas referências. E as minhas maiores referências, com certeza, são minha mãe, minha avó, meu pai. E é sobre possibilidade, né? Eu sempre tive todas as possibilidades. Se eu quisesse ser programadora ou matemática ou qualquer dessas coisas, minha mãe sempre me deu a possibilidade. E é uma honra, né, fazer parte dessa família. Eu lembro de meu pai tocando o Jorge Benjão no violão, eu lembro de minha mãe me dando lápis e me dando coisas e me apoiando e falando que desenho lindo, filha, mesmo que eu desenhava a mão parecendo, olha, um buraco palestinho, ela fala, tá lindo, filha. Então é oportunidade, apoio, é muito sobre isso. Então vamos ver um pouco dos seus desenhos para a gente mostrar esse talento, essa dimensão. Já vimos aqui você liderando movimentos culturais, já vimos você declamando poesia. Agora vamos ver no desenho. Mostra para a gente aí, Rafa, e vocês, se você quer a vontade para comentar. Qual é o título da obra, você vai dizendo, e quais foram as inspirações, que mensagens você quer passar em cada uma delas. Essa obra não tem título, na verdade. E é um poste. E é isso. E às vezes é sobre isso, é sobre só fazer um poste ou um sangue. É, é o treino da técnica, né? É isso. É o treino da técnica. Que aí foi quando ela começou a fazer aquarela. Que aí a gente sai do processo de lápis de cor. Eu sinto que é também um processo de evolução do material e tal. E que vai também modificando o acabamento. Isso vai começando a ficar um pouco mais profissional. Você já tem uma margem no papel e tal. Então a mãe bem babona, viu gente? Porque é bom lembrar que ela tem 14 anos, né? Ela tem 14 anos apenas. Esse processo de ir amadurecendo em termos de que mensagem quer passar. Vai vir com o comitante ao amadurecimento da técnica. Exatamente. Quer dizer a você que nos acompanha, aproveitando aqui a apresentação das obras de Lua, que o Movimento Cultural Alvorecer está com o edital aberto para dois movimentos bem interessantes de expressão artística. É a antologia poética Pétalas e Lâminas. Nós vamos ter um programa especial para apresentar esses dois editais. Mas eu quero adiantar aqui para vocês. Pétalas e Lâminas é uma edição da antologia poética voltada só para escritos de poesias feitas por mulheres. Então, Pétalas e Lâminas, poesia livre, falando sobre as dimensões do feminino. E para ilustrar... E aí por que eu me lembrei disso? Para ilustrar a capa dessa obra, nós estamos com um concurso aberto. Um concurso de identidade visual. Então, vocês já estão convidados. E todos vocês que nos acompanham podem acessar através do site da Via Literarum, uma editora via editora. Coloca aí, vocês vão ver a Via Literarum. O edital está lá e todas as diretrizes e prazos para concorrer. Lembrando que, para participar da antologia, não paga nada. É uma iniciativa de fomento em parceria do Movimento Cultural Alvorecer com a editora Via Literarum. Assim como, para participar do concurso, também não vai fazer investimento financeiro nenhum. E vão receber como premiação livros, títulos, para que vocês possam expor a sua arte e também divulgar os inscritos femininos. Então, fica o nosso convite. Vamos ver mais imagem? Vai mais uma ilustração aí. Cara, o girassol se tornou já uma figura minha, né? Já virou uma marca registrada. E essa foi uma referência que eu peguei no Pinterest, para ser bem sincera. Mas era uma borboleta no rosto. Era outro traço, né? Um traço muito diferente do meu, da menina que desenhou. E era uma borboleta no rosto. E eu achei lindo e falei, vou fazer um girassol. E aí você que vai ter a possibilidade de frequentar a partir de hoje, que está conhecendo o trabalho de Lourdes, vai poder ir ao Sarau Arte de Juntar, vai encontrar essas ilustrações, esses desenhos, essas pinturas, à disposição, para você adquirir, valorizar o trabalho e também decorar os seus ambientes. Colocar ali num porta-retrato, numa moldura, colocar na parede. E essa forma é também uma forma de valorizar o artista. Seguir nas redes sociais é uma forma importante. Curtir, compartilhar, mas consumir o conteúdo produzido. É também fundamental para poder dar esse incentivo. Mas vamos ver mais imagens. Estamos vendo aí a técnica sendo apurada, né? Exatamente. A gente é mais recente ainda do que é que tem, né? Coloca mais um aí para a gente. Afa, dá uma... Isso, garoto. O olho, o abebê... Olha só que coisa... Eu tenho me inspirado em fazer mais artes de orixás, né? De entidades. E essa daí, eu tinha em mente que eu queria fazer o abebê, mas eu não tinha nada disso em volta, né? Eu fui fazendo. Tem até um vídeo que minha mãe me ajudou a gravar, que está no meu Instagram. É. Do processo, né? Do processo. Tem até um vídeo que eu vi em São Paulo, no Centro Cultural Banco do Brasil, recentemente, chamado Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira. Toda uma exposição do Centro Cultural Banco do Brasil voltada para as expressões de arte da cultura de matriz africana. E o seu desenho cabia lá com destaque, sem sombra de luz. Ah, que elogio legal. Aquilo é incrível. Você pode acessar no site do CBB, você vai ver que o que eu estou falando não é aqui só para encher a bola. Não é verdade, é um depoimento velho da cana. Vamos ver mais imagens. Tem mais um aí? Olha aí, imagens. Emanja preta, que muitas vezes tem essa imagem de Emanja branca, Emanja com o mar no fundo, com a noite. E assim, é bem interessante porque a iconografia, ela sempre foi utilizada como instrumento de colonização do pensamento, e você trazer isso para a juventude, que é o foco, você vai tensionando essas certezas tão cristalizadas, esses estereótipos, e vai mostrando para a juventude que a forma de culto tem que ser respeitada a partir das origens, a partir da identidade de cada povo. Acho que é um papel social importante, que vai para além da escola, que vai para a mídia, nosso papel aqui, mas também nos trabalhos de produção coletiva, que são espaços educativos. E aí, Lô, você é ministro, com relação ao contato com outras mães, como é que tem sido, como é que é a curiosidade dessas mães saber que você é um artista, mãe de um artista, e que vocês enfrentam também esse discurso, muitas vezes violento, dessa sociedade que é machista, que é homofóbica, que é xenofóbica, que é misógena. Como é que é o papel social, e aí você, como mãe, ajudá-la na formação dela, porque você já é controlada ali, uma mulher que se posiciona, uma mulher que, a partir da sua arte, também mostra um modelo de sociedade, como é que você se vê nesse contexto aí, e também dando alguma contribuição para outras mães? Pronto. Primeiro assim, a Sofia, eu dei uma sorte que ela escolhe amigos com mães maravilhosas. Muitas delas minhas amigas, do meio da arte também, mas assim, essa relação da gente de formar uma adolescente nesse âmbito da cultura, e a cultura enquanto ação social mesmo, enquanto ação cultural ali, de movimentar uma sociedade, para mim é muito importante, muito gratificante, assim, de ir percebendo também, no contato com essa juventude, que as coisas estão mudando, né? Eu, no contato com essas mães, a sensação que a gente tem é uma sensação de esperança, né? De que as coisas podem continuar progredindo, podem continuar evoluindo, que apesar de todos os retrocessos que a gente às vezes se espanta, com o tamanho dos retrocessos, né? Nos tempos de hoje, mas que a gente, existe uma juventude pulsante, né? De que existe uma juventude que tá percorrendo um caminho diferente. Eu fico muito feliz. Eu sou uma mãe muito, é... Muito apoiadora. Então, assim, vai pra batalha de rima, vai pra batalha de rima. Quando ela vai pra Ilhéus, volta dez e meia da noite, com o amigo Viana, que é o único que eu confio, tá ali pra trazer ela de volta, né? Pra trazer ela de volta. Então, a gente vai criando também esse apoio, essa rede de apoio justo pra que ela possa estar nesses ambientes e pra que esses ambientes sejam legais e favoráveis, né? Claro que ela vai enfrentar esse mundo machista. Eu não tenho como evitar isso, mas a supervisão primeiro, né? Então, precisa realmente haver um acompanhamento. É muito bacana ela ter visibilidade, é muito bacana ela ter uma rede social ativa, funcionando, mas isso precisa de um acompanhamento. Então, eu faço o acompanhamento das redes sociais, não tem nenhuma conversa que não passa por mim, né? Então, quando surgem questões um pouco mais, que pode ser alguma questão mais problemática, a mãe precisa entrar, precisa resolver, né? A gente precisa acompanhar. Eu acho que o nosso papel, mais do que tudo, é ser apoio, né? Ser apoio mesmo. Então, quando eu digo apoio, é não entrar num processo de julgamento daquele adolescente, não entrar também num processo de julgamento dos ambientes onde ele frequenta. Existe muito preconceito a respeito do ambiente da batalha de rima, né? Às vezes eu chego lá, tem ela e mais duas meninas apenas, e aquela multidão de meninos, né? E, pra mim, a solução não é não deixar ela ir. Muito pelo contrário, é dizer, ela chama umas amigas. Cadê suas amigas? Cadê as mulheres do rap? Vamos dar uma cena também, né? Então, a gente não quer esvaziar, a gente quer ocupar esses espaços, né? Aqui nós temos muitas mulheres, assim, com talento incrível como o outro, Nath Grê, Mariana. E, sim, essa turma está fortalecendo esse processo. Gente, nós estamos chegando ao fim dessa conversa. Com essa boa termina rápido, nós provamos em 30 minutos. Eu queria que você deixasse suas considerações já até breve, porque essa já vai se tornar aqui agora um espaço, né? Uma casa que você vai poder trazer seus projetos novos, periodicamente vim apresentar aquilo que você quer trazer como novidade, como produção. Então, fica à vontade, Ju, essa gente grampiuna. É um espaço que vai estar franqueado pra você e pra toda a comunidade artística. Deixa esse recado final pra nossa turma. Já com esse gostinho de que, em breve, você está aqui de novo. Nossa, eu fico muito feliz, viu, Rafael, pelo convite. Não te agradeço antes. Muito obrigada. Obrigada por esse espaço, né? É muito importante a gente estar ocupando esses espaços de mídia pras pessoas conhecerem a gente, nosso trabalho, as pessoas irem até os nossos espaços também. Queria convidar todos vocês a irem nas minhas redes sociais pra poder saber dos próximos eventos, dos próximos saraus, fazerem encomendas. Já falei aqui, mas meu Instagram, Twitter e TikTok são luas.esnunes e do coletivo, o Instagram do coletivo Arte de Juntar. Arte de Juntar, tudo junto, certinho. E lá a gente vai anunciar os próximos eventos. Lá no perfil do coletivo, a gente está saindo post sempre, né? Da outra... Eita, do resto da galera. E era isso, gente. Maravilha. Obrigado. Eu que agradeço. Você depois retorna aqui pra apresentar também os seus projetos na área de foda, na área de cultura, na área da música. E, Luan... Ó, vou dar um spoiler. Me lembrei aqui, Jair, o apresentador esqueceu. Vocês estão vendo o Luan hoje nesse programa, mas já já vão vê-la também com o coletivo da Batalha da Margem. Então, teremos mais Luan Sofia no S. Agente Grapeuna. E se você quiser acompanhar também a performance dela como poeta no Movimento Cultural Alvorecer, acessa no Instagram, alvorecer.poesia. Também tem o Luan Sofia na sua dimensão poeta e atriz. Esse foi o S. Agente Grapeuna, que você sabe, é sempre feito especialmente pra você. S. Agente Grapeuna